Você começou a treinar agora, ou já treina tem um tempo? Hoje eu vou te contar quais são os 5 suplementos mais consumidos ao redor do mundo. Fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto! Fala galera, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição, e hoje nós vamos conhecer quais são os 5 suplementos nutricionais mais consumidos ao redor do mundo, beleza? Pessoal, o que acontece aqui? Todos esses suplementos que nós vamos comentar, eles já tem vídeo... Pessoal, o que acontece aqui? Todos os suplementos que nós vamos comentar, nós já temos vídeos gravados aqui no canal, eu vou deixar tudo na descrição aqui nesse vídeo, tranquilo? Bom, então vamos nessa, para o suplemento número 5! Em quinto lugar, nós temos um suplemento proteico, nós temos a caseína. Existem vários e vários suplementos proteicos, você que já procurou aí, ou já entrou numa loja de suplementos, sabe do que eu estou falando. E cada suplemento proteico, cada produto, tem ali uma particularidade. No caso da caseína, nós temos que a caseína é uma proteína de absorção lenta, ou seja, ela vai fornecer aminoácidos, uma pequena quantidade durante um longo período de tempo, aí para a sua musculatura e para os seus tecidos. Tanto é que o pessoal costuma consumir a caseína nos períodos da noite, então a pessoa vai dormir, como a gente vai ficar um longo período em jejum, as pessoas costumam consumir a caseína durante esse momento. A caseína corresponde a 80% das proteínas do leite, inclusive tem uma polêmica em torno da caseína, que a caseína tem alguns tipos de caseína, e entre elas existe a beta-caseína. E há quem diga que essa tal dessa beta-caseína inflame o nosso corpo, e é por isso que nós, seres humanos, não deveríamos consumir leite. Se você quiser saber mais sobre esse tema, o que eu vou fazer? Vou deixar aqui, nesse card, um vídeo em que eu explico tudo sobre humanos e consumo de leite ou não. Mas o fato é que a caseína acaba sendo um suplemento amplamente consumido aí ao redor do mundo. Em quarto lugar, nós temos a glutamina. A glutamina é um aminoácido. O que acontece aqui, pessoal? A glutamina é um aminoácido que o nosso corpo produz. Dessa forma, nós classificamos a glutamina como um aminoácido não essencial. Por quê? Não é essencial você comer a glutamina porque o seu corpo já a produz. Mas mesmo assim, a galera acaba suplementando glutamina com algumas finalidades. Uma dessas finalidades seria ali de nutrir a musculatura e fomentar, proporcionar, promover a hipertrofia muscular. E a segunda motivação para a suplementação de glutamina seria para beneficiar o sistema imune. Uma vez que as células do sistema imune, elas adoram glutamina. E aí tem aquele negócio, ah, o fulano fica muito doente ou treina muito, acaba suplementando glutamina. Mas o que a ciência diz sobre glutamina e sistema imune? Ela diz que quando você faz exercício extenuante em alta intensidade, como por exemplo o pessoal que faz a ultramaratona, é normal a sua glutamina, a sua produção de glutamina diminuir após esse tipo de estresse físico que é proporcionado pelo exercício. E aí dessa forma essas pessoas acabam ficando doentes. Mas o que a ciência diz, e é a ciência, inclusive as referências eu vou deixar na descrição desse vídeo. A ciência diz que quando você faz um exercício muito extenuante, como por exemplo uma maratona, ou então até mesmo uma ultramaratona, a sua glutamina ela acaba diminuindo. E é normal com que esses atletas eles acabem tendo resfriados após essa sessão aí de exercício físico. E aí o pessoal começou a associar, bom, se a glutamina diminuiu e essas pessoas ficam resfriadas, então vamos suplementar glutamina para esses atletas. E é daí que vem essa motivação de que você tem que suplementar glutamina para nutrir legal o seu sistema imune. Mas nós temos publicações científicas que falam que, embora você tenha uma diminuição de cerca de 25% da sua glutamina, da produção da sua glutamina, nessas ocasiões, os outros 75% ainda são o suficiente para nutrir o seu organismo. Dessa forma, não tem afirmativa científica o suficiente que sustente a suplementação de glutamina. O terceiro suplemento mais consumido ao redor do mundo é o tal do BCAA. Ah, o que é o BCAA? Os BCAAs são os aminoácidos de cadeia ramificada, eles são representados por três. Isoleucina, leucina e valina. E aí a galera suplementa BCAA com algumas motivações. A primeira delas é que nos BCAAs você tem ali a leucina e a leucina é um aminoácido capaz de proporcionar a hipertrofia muscular. E isso de fato é verdade, ela ativa ali algumas proteínas dentro do nosso músculo e nosso músculo acaba crescendo. E a segunda das motivações da suplementação de BCAA é que o BCAA ele conseguiria retardar a fadiga no sistema nervoso central. Então sabe quando você começa a correr, aí você fala, meu Deus do céu, parece que eu já estou correndo há uma hora. Você vai vendo o seu relógio, passaram só cinco minutos. Então isso é a fadiga do sistema nervoso central e o BCAA conseguiria retardar essa fadiga do seu sistema nervoso central. Mas nós temos aí o International Society of Sports Nutrition colocando o BCAA como um suplemento que não adianta pra nada. Até mesmo porque se você suplementar o BCAA pensando em crescimento muscular, você pode suplementar proteínas que já contêm o BCAA. E aí não haveria necessidade de você suplementar os BCAAs de uma maneira isolada. Inclusive se você pensar nos BCAAs pra retardar essa fadiga do sistema nervoso central, existem outras manobras nutricionais, estratégias nutricionais, que já são capazes de conferir resultados melhores do que a suplementação do BCAA. Então a comunidade científica por volta da nutrição esportiva acaba desaprovando a utilização desse suplemento. Em segundo lugar nós temos a creatina. E a creatina é um ótimo recurso ergogênico. É reconhecida pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte e também pela Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva como agente ergogênico efetivo e também seguro. Existem vários protocolos pra suplementação de creatina. Há quem diga que você precisa fazer uma sobrecarga ou uma manutenção, há quem diga que você só precisa fazer uma manutenção. De qualquer forma tá na descrição do vídeo, um vídeo explicando tudo sobre creatina pra vocês. E não! Creatina não faz mal para os rins, tá? E aliás, creatina acaba beneficiando o rendimento físico, ou seja, você consegue treinar mais, fazer mais exercício físico, mas a creatina também acaba beneficiando a saúde, tá? Então existem aí alguns artigos científicos mostrando a utilização da creatina, ou melhor, a cognitiva, ou então até mesmo atuando de uma maneira profilática contra o Alzheimer e várias outras doenças. O único efeito colateral da creatina é que você pode aumentar a sua massa corporal, de 600 gramas até 1 quilo. Mas tirando isso, a creatina é extremamente segura para ser utilizada. Em primeiro lugar, vem ele, aquele que é o mais popular, que todo mundo toma. Eu gosto de trabalhar bastante esse suplemento com os meus pacientes, que é o whey protein, a proteína do soro do leite. Vocês lembram que em quinto lugar estava a caseína? Eu mencionei que 80% das proteínas do leite são caseína. Os outros 20% são as proteínas do soro. O que a indústria faz é concentrar essas proteínas do soro, e dessa forma nós conseguimos obter o whey protein concentrado. Nós podemos isolar essas proteínas dos carboidratos. Dessa forma nós conseguimos ter o whey protein isolado. Nós podemos pegar esse whey protein isolado e quebrar essas proteínas. E aí então nós conseguimos obter o whey protein hidrolisado. O whey protein é uma proteína de alto valor biológico, ou seja, tem aminoácidos que nós conseguimos absorver, nós conseguimos incorporar no nosso organismo. A grande matada é você saber o quanto de whey protein você tem que tomar por dia. Mas o vídeo explicando isso também está lá na descrição daqui desse vídeo. Beleza? Pessoal, o que acontece aqui? Eu falei para vocês os 5 suplementos mais populares consumidos ao redor do mundo, e eu quero que você me ajude, aliás eu tenho certeza que você vai me ajudar a me tornar um pouquinho mais popular deixando o seu like aí nesse vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa distribuir para mais pessoas. Se inscreve no canal que são ao menos 3 vídeos sobre nutrição, nutrição esportiva, metabolismo, saúde e ciência por semana, e ativa as notificações para você não perder nada. Beleza? De qualquer forma, eu vou deixar aqui do lado outros 2 vídeos para vocês, e também a bolinha para se inscrever. Vai que você se esquece!